As sandorinhas voltaram e eu também voltei Pousar no velho ninho que um dia que deixei Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha eu paro de sonhando, mas foi tudo enquanto Voltei sem felicidade porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não parecerão As sandorinhas voltaram e eu também voltei Pousar no velho ninho que um dia que deixei Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Uma andorinha voando sozinha não faz verão Não faz verão Te amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já vi Por você estou sofrendo Mas te amar A chamar me faz feliz O amor O amor é um laço aberto Muito perto de um certo Esperando alguém cair Iludir Iludir Seu amor é desse jeito Manhoso Sapato gostoso demais O amor é um fato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu vou te esquecer nunca mais Cadê o grito dos apaixonados aí? Seu amor é um jeito bom de viver 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 Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Foi u Mas te amar me faz feliz O amor eu acho aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Nunca mais Pelo menos dessa vez, vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vem se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só meu sábio que eu sofri e o que chorei Se eu devia me pegar, só apaguei Por favor não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mala no chão, tranca a porta e me beija Só meu sábio que eu sofri e o que chorei Se eu devia algum pecado, eu já apaguei Por favor não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mala no chão, tranca a porta e me beija Joga esta mala no chão, tranca a porta e me beija Joga esta mala no chão, tranca a porta e me beija Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Eu vivo a implorar, mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa, tem de te esquecer Eu sou infeliz Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou Você não pensou No mal que me fez Só espera um dia Chega a minha vez Você vai sentir Você vai sentir A falta de mim Você vai sentir Você vai chorar Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Você não pensou No mal que me fez Só espera um dia Chegar a minha vez Chegar a minha vez Você vai sentir Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir Vai sentir Saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Vi os seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo A mais pura verdade Felicidade Eu conheci Te amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro E tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que te perdendo Para outro Eu estava Quem será Seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Do amor verdadeiro Seu outro Eu estava Quem será Seu outro amor Por que me traiu desse jeito Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito São tantas coisas Só nós sabemos Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor Tá magoado Mas eu tento Da vida Minha vida Que entreguei Suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco Juramento E esse medo De perder Você que amo Me faz cumprir Indiferente Às situações Vou confessar Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci Você A caso Do destino Foi Deus Quem trouxe Te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até Plataia contra E a favor Apostadores Na nossa grande dor É Metade amigo Que a parte Nos defora Só mesmo amor Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer Essa batalha Seguirmos juntos Pra quebrar Essa muralha E receber Nas mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci Você A caso Do destino Foi Deus Quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você Você fala por aí Que não me ama Você jura Que já não Sente mais nada Mas a noite É pesadelo Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone Na parede Desligado E o meu nome Em sua agenda Abiscado São sintomas De paixão Mal resolvida De amor Mal acabado Você vê Ainda mais O sono Se levanta Mas de tudo Pra dormir Não adianta Está morrendo De saudade E por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece E rasga Não se rabisca A agenda Quem esqueceu Não chora Nem rola Pela cama Se ainda Perce o sono É que ainda Me ama Segura a viola Você fala Por aí Que não me ama Você jura Que já não Sente mais nada Mas a noite É pesadelo Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone Na parede Desligado E o meu nome Em sua agenda Rabiscado São sintomas De paixão Mal resolvida E de amor Mal acabado Desligado 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 Mas o sono Se levanta Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece E rasga Não se rabisca A gela Quem esqueceu Não chora Nem rola Pela cama Se ainda Perce o sono É que ainda Quem esqueceu Hoje eu quero amanhecer Na rua Seu amor me põe no mundo Da lua Minha vida Com você Plutua Toda essa paixão Aqui É sua Quando você vai embora Eu não sou feliz Abra a porta Pra tristeza E pra solidão Quando você volta Linda Me pedindo bis Abra o bem de peça O peito Do meu coração Quando estou Sem você Reclamo Meu prazer É você Te amo Quando estou Sem você Reclamo Meu prazer É você Te amo Quando estou com você Sem não Tudo que pedi Te dou Na mão Você vem de outra Dimensão É uma estrela Que caiu No chão Gostaria Gostaria que o tempo Te amo Te amo Quando estou Sem você Reclamo Meu prazer É você Te amo Gostaria 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 Sobro querida por quererte tanto Causaste em minha vida só desilusão Sei que seu amor não me pertence mais Vestes para outro o seu coração Sonhei que eras minha mas foi puro engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração é saudade Um homem que na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Mas sempre aparece Surpresas na vida Ai, 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 que triste vida Sobro demais por te amar Ai, 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 minha querida Sobro demais por te adorar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar Sobro querida por quererte tanto Sobro querida por quererte tanto Só sei que eras minha mas foi puro engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração é saudade Um homem que na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Talvez a esperança já esteja perdida As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar Talvez um dia tornarei a te encontrar Eu vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo e não ter perigo E pra ninguém Meu perigo está só pra ela Foi meu mestre que ensinou Feito isso não é pecado É até sagrado se for por amor Todo amor que eu já tive Veio alguém e carregou Já sofri, já chorei Todo amor que dei Não deram valor Esse alguém que eu tô gostando Tem alguém junto com ela Sexta-feira meia-noite Vou na encruzilhada Por feitiço dela Aprendi fazer peitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo Pra ficar junto comigo e não ter perigo Quando a gente está gostando Quando a gente está gostando E não é correspondido Tem que fazer simpatia Tem que fazer simpatia Pra ficar junto com ela E não ter perigo E não ter perigo Meu corpo estremece Meu corpo estremece O coração aquece E não ter perigo Não ter perigo Não ter perigo E não ter perigo Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Mas no fundo eu tenho medo De pensar em te dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a ração Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso Sentado no mundo Olhando as estrelas Olhando pra terra As coisas que são feitas Caminhos tão longos Estradas vão distantes Sem nada pra ter Sem nunca pra viver E aqui, bem distante Você indo à terra Regrando a mente De cada um que vive Meus semi-deuses na terra Retira, retira os pecados Alimenta o meu povo Do meu corpo e meu sangue E aqui, bem distante Você indo à terra Regrando a mente De cada um que vive De cada um que vive Meus semi-deuses na terra Retira os pecados Alimenta o meu povo Do meu corpo e meu sangue Eu não consegui esquecer de você Sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinha Minha e minha Meu amor Minha e minha Meu amor Solidão vai acabar comigo Se quem ama Se quem ama Não voltar Se você quiser me dar um descenso Eu não consegui esquecer de você Já chega amor Pode acabar com você Eu não consegui esquecer de você Sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinha Minha e minha 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 Em minha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama, não volta Se você quiser me dar um gacito Já chega o amor Pode voltar Versão exclusiva, supra Não consigo esquecer o versão Sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha, minha, meu amor Minha, minha, meu amor Minha, minha, meu amor Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem gozo Ai, 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 ai Descangrenta essa solidão Se perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saiteira da solidão Te dou o meu amor Por toda a vida Não é só um momento de prazer Por que que você faz assim comigo Sabendo que eu não posso te esquecer Eu sempre sofro assim Porque te amo Desejo e vou tentar Te merecer Você me faz mais forte Minha paz Por tudo isso Eu te amo mais e mais Basta só você voltar pra mim Tudo meu amor vai encontrar Pra te dar carinho Te fazer feliz Meu coração não cansa de esperar Basta só você voltar pra mim Basta só você voltar pra mim E meus olhos vão te confessar A felicidade vai chegar A felicidade vai chegar contigo Meu coração não cansa de esperar Eu sei que sou fácil Porque te amo Desejo e vou tentar Você me faz mais forte Você me faz mais forte Você me faz mais forte Pra te dar carinho Pra te dar carinho A felicidade vai chegar contigo A felicidade vai chegar contigo Quem viajou Quem viajou Num grande amor Sabe que esta é a melhor viagem Quem já viveu Compreendeu Que no amor Que no amor Sempre tem passagem Meu peito vai Na direção Vai ver as ruas Feito um automóvel Sinal aberto Acelera o pensamento A voltar meus sentimentos A voltar os treinos As avenidas Nas avenidas Nesse teu olhar Pelas curvas Do meu coração Vou me levando Nessa estrada Entre abraços Beijos E paixões Nas avenidas Nesse teu olhar Pelas curvas Do meu coração Vou trafegando Sem parada Sou viajante Dessa emoção O teu amor Vai me levar Tenho certeza Vou chegar Mais longe E sei veloz Quando arranquei Rastei por hora Um coração Amante Envenimei Cantei pneu Segui a reta Pista dos desejos Sinalizei Faróis E até Bucinas Teu calor Me ilumina Disparado De amor Nas avenidas Nesse teu olhar Pelas curvas Do meu coração Vou me levando Nessa estrada Entre abraços Beijos E paixões Nas avenidas Nesse teu olhar Pelas curvas Do meu coração Vou trafegando Sem parada Sou viajante Dessa emoção Nas avenidas Nesse teu olhar Pelas curvas No meu coração Vou me levando Nessa estrada Entre abraços Beijos E paixões Nas avenidas Nesse teu olhar Arrumando as coisas em meu quarto Fiquei muito triste Revirando meus velhos papéis O que foi que achei Sua foto amarela esquecida Estava jogada No instante No instante Me fiz na saudade De pressa peguei O passado Já quase esquecido Resportou no quarto E o retrato Mostrou-me seu rosto Quanto eu chorei Alucinações De amor Nas recordações De alguém Velhas lembranças Que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse Se eu soubesse amor Eu te encontraria Teria queimado Esse seu retrato Quando você partiu Eu pensava que já não lembrava Nossa desventura Que estivesse furado de tudo O quanto já sofri Eu pensava que já não pensava Em nosso romance Que você fosse apenas um caso Dos que já vive Mas agora Bebendo o seu rosto Sei que me enganei Você é O resumo de tudo Que sonhei pra mim Alucinações De amor Nas recordações De alguém Velhas lembranças Que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse amor Eu te encontraria Queria queimar Desse seu retrato Quando você partiu Mesmo que esse sonho seja uma furada Mesmo que esse sonho seja uma furada Mesmo que eu entre em outra roubada Mesmo que eu entre em outra roubada Mesmo que eu entre em outra roubada Quero estar preso a você Quero estar preso a você Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa mané, mas por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa moda que me incomoda Ô barbada moda que não sai da moda Às vezes mais conversa que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo melhor que seu ex, seu bruto Mas acabou o amor Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa mané, mas por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa moda que me incomoda Ô barbada moda que não sai da moda Às vezes mais conversa que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo melhor que seu ex, seu bruto Mas acabou o amor Se o azul do céu escurecer E a alegria da terra ferecer E a alegria da terra ferecer Não importa, querida Viver o amor Viver o amor Se tu és o sol dos dias meus Se teus beijos sempre forem meus Não importa, querida Não importa, querida O amar com as dores desta vida Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E a teus pés esparramar Não importa, querida Não importa os amigos E suspensas e castigos Quero apenas te adorar Se o destino então nos separar E a morte vier te buscar Não importa, querida Não importa, querida Porque eu vou querer também Quando enfim a vida terminar E do som e nada mais estar No milagre supremo Deus fará no céu te encontrar No milagre supremo Deus fará no céu te encontrar Não me venha agora Jogando indiretas Jogando indiretas Pra me convencer E nem mais tentar Salvar as aparências Para te esfarçar Eu que já fiz tudo Que era possível Pra te compreender Você todo o tempo Procurando um jeito De me magoar Todos já comentam Que depois que eu saio Para trabalhar Logo em seguida Você também sai Pra onde eu não sei Quando chego em casa Cansado, ansioso Vou te procurar Você vira um rosto Eu não me conformo A que ponto cheguei? Eu sim Que inveja dos casais Que vivem numa boa Vou mudar meu rumo Fazer minha vida Em outro lugar Eu sim Que inveja dos casais Que vivem numa boa Quem ama Quem ama perdoa Quem ama perdoa Mas estou cansado De me rebaixar Eu sim Que inveja dos casais Que vivem numa boa Vou mudar meu rumo Fazer minha vida Em outro lugar Eu sim Que inveja dos casais Que vivem numa boa Já conheço a sua história Já pintei seu quadro Fui seu inquilino E fui despejado Sem direito a recorrer Fui condenado Pelo seu coração Prisioneiro da saudade Foi minha sentença Se amar é crime Que não tem fiança Toma essa aliança Um pra minha pena Eu não sei se digo adeus Ou digo até um dia Pois tenho certeza Que essa guerra fria Vai morrer na praia No arrependimento E você vai me querer De novo na mortura Daquele seu fardo Que você rendura Em qualquer parede Do seu coração Cedo ou mais tarde A paixão vai meu nome Gritar Dentro do seu coração Te fazenda entender Que sofro com solidão Onde é meu lugar Vai aprender Que sem mim Não tem graça Viver Prisioneiro da saudade Foi minha sentença Se amar é crime Que não tem fiança Toma essa aliança Contra minha pena Eu não sei se digo adeus Eu digo até um dia Pois tenho certeza Que essa guerra fria Vai morrer na praia No arrependimento E você vai me querer De novo na mortura Daquele seu fardo Que você rendura Em qualquer parede Do seu coração Cedo ou mais tarde A paixão vai meu nome Gritar Dentro do seu coração Te fazenda entender E só ficou solidão Onde é meu lugar Vai aprender Ver que inserir Não tem graça Viver 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 A CIDADE NO BRASIL Acho que em minhas veias corre água cristalina E de vez em quando acho que eu sou a própria mina Meu corpo às vezes queima feito sol do meio dia Não sei de onde vem o vento que sempre me esfria Balançando os meus cabelos me inspirando poesia Acho que nesse chão eu deixo mais do que pegada De vez em quando acho que eu sou a própria estrada Talvez eu seja a boiada ruminando no varjão Se eu não for o boiadeiro talvez seja o coração Usando, batendo forte nas entranhas desse chão Sou boiadeiro, boiado eu sou Sou violeiro, sou cantador Sou passarinho, já devoei Não lembro os caminhos que eu já passei Deve ser a minha sina de procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina de procurar Deve ser o meu destino não te encontrar É, 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 é Eu deixo mais do que pegadas E de vez em quando acho que eu sou a própria estrada Talvez eu seja a boiada ruminando no lajão Se eu não for o boiadeiro, talvez seja o coração Pulsando, batendo forte nas entranhas desse chão Sou boiadeiro, boiado eu sou Sou violeiro, sou cantador Sou passarinho, já revoei Não lembro os caminhos que eu já passei Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser o meu destino não te encontrar